Olá, sou o Fabrício Conrado e esse é o canal Amatorismo. Hoje nós vamos falar o seguinte, com o prontinho do vídeo anterior, nós vamos falar como arrumar ou o método que eu uso para arrumar uma mala para uma viagem relativamente longa, tá? Quatro dias, superior a quatro dias, não muito longa. Se puder fazê-la longa, daí tu tem que ter desprendimento. Dá para fazer a mesma coisa e vai lavando durante uma semana. Se der para uma mala, uma semana curta. Nós estamos de moto, a moto não precisa ser realidade, precisa ser qualquer moto, mas quanto menos coisas tu levar, melhor na moto, tá? Porque pesa, né? Se quer levar mais coisa, pega um carro. Pois bem, então vamos fazer mala para uma viagem de até quatro dias, uma semana. Depois disso dá para lavar. Aqui eu separei os três tipos de mala que eu uso, tá? Eu já viajei com a Bruna usando essa malinha aqui, ó. Para um final de semana, três dias, tá? Isso aqui dá o suficiente para duas pessoas, isso aqui, ó. Não precisa ser nem muito cheio, tá? Ah, mas eu não consigo, consegue sim. A última vez que eu usei, ou só usei uma vez, isso aqui eu ganhei, ó, tá? Eu só usei uma vez essa mala aqui. Foi para a última viagem do Uruguai que a gente fez. Foi eu, a Bruna, levei computador, todo o meu material de filmagem, sem exceção, três tripé, três câmeras, carregadores, é dar com palco, deixei tudo aqui em cima. Então, sobrou a metade ainda do espaço. E teve roupa que a gente não usou. Ainda na volta a gente trouxe coisa do lado da fronteira, trouxemos aqui dentro, tá? Então, tudo dá. Essa aqui, ó, eu acho uma da melhor que tem, ó. Tá? Elas são horríveis, mas são a prova d'água, tu termina e sai assim, ó. Tá? Coloca. Deu eu e a Bruna numa? Numa dessas? Aqui foi toda a capa de chuva, todo o resto do material, foi tudo aqui também, material de filmagem aqui. E a gente passou quatro dias fora também, tá? Então dá. Vem cá, cachorro. Meu cachorro quer aparecer. Deu. Vem cá, você. Deu? É? Tá bom? Qual que é a vantagem dessa mala pra mim, tá? Que ela é aqui, ó. Eu consigo colocar ela por cima do banco. Dá pra colocar ela em cima do banco. Ó. Não dá na roda. Só tem que daí pegar essa strep aqui, ó. E a colocar aqui, ó. Ó, fica perfeita. Sem chuva, sem nada. Terminou. Parou. Tem que ir pro hotel. Tu tira assim. Segura e vai embora. A gente chama aqui no sul desse tipo de alforje, não pra moto, mas isso que a gente coloca no pingo, pra cavalo, que é a mala de garupa. O sistema é o mesmo. Só que é uma pequena de couro que põe em cima do lombo do cavalo e sai andando. É o mesmo sistema. Tu põe em cima do lombo da moto e vai andando. Isso daqui eu acho um sonho. E dá pra colocar debaixo do banco como se fosse o forje normal, tá? Qual é que é o sistema que a gente usa? Se tu vai passar, isso daí vamos fazer em quatro dias, tá? Se tu vai passar quatro dias, tu já vai vestido. Se tu vai vestido, tu vai estar já com uma calça, com sapato, com uma meia, com uma cueca, com uma camisa e a jaqueta. Normalmente, em viagem longa, eu não gosto de jaqueta de couro, porque é muito pesada. Então, o que que eu faço? Eu uso esse tipo de casaco, ó, que já é um casaco coringa. Ele é muito fino, muito fino e ele é muito quente. Então, caso for um calor desgraçado, e tu não sabe se vai mudar o clima, simplesmente leva ele assim, ó, tira todo o ar dele. Isso aqui, tu põe dentro da tua mala. Olha o tamanho que fica o casaco. E pra sair, ele fica bonitinho. Se tiver frio, tu já coloca ele debaixo da jaqueta, leva junto. Quando precisar sair num lugar que tu não quer estar transvestido de motociclista, tu põe isso daqui e tu tá mais ou menos arrumadinho. Se tu quer estar muito arrumadinho, se quiser, black tie, coisa e tal. Aluga ou vai de carro. Tu tá de moto. Daí, moto, tu tem limitações e tem que saber trabalhar com limitações. Então, já leva um daquele e dali tu já tá resolvido. Depois, tu vai levar mais duas camisetas. Então, no total, tu tem três camisetas pra quatro dias. Tá mais que ótimo. Cueca, tu leva quatro. Vai passar mais de quatro dias, lava. Cueca e calcinha, né? Tanto faz quem é que usa calcinha ali. Meninas ou meninos que usam calcinha. Ou meninos com X no final. Lava no banho. Deixa pra secar de um dia pro outro. Não secou, pendura na moto que vai secando. Ou se vai parar em pousada, tem uma pede pra lavar na pousada. Se parar no hotel, pede pra lavar no hotel. Se for no camping, deve ter máquina de lavar em algum lugar. Lava. Se passar mais de quatro dias. Se não, foda-se. Joga fora, cueca, compra outra. Barata. É cueca, ninguém vai ver. Calça. Calça pra quatro dias, eu levo a que eu tô usando. Ah, mas eu uso calça de cordura pra viajar e depois... Tá bom. Se usa calça especial pra... Ah, essa aqui é uma calça especial, ó. Vou até mostrar pra vocês. Com Kevlar, ó. Tá? Tem proteções aqui, ó. E dá proteção no joelho. Muito legal essa calça. Caso quiserem, eu faço review dela. Mais além. Só escrever aí nos comentários. Bom, se for numa calça dessas aí, leva uma calça. Leva uma calça. Leva uma coisa confortável pra tu usar. Depois. Bermuda. Ou parte de pijama, mas que dê pra caminhar e ir pra rua. É uma bermudinha, tá? Porque não dá pra ficar calça o tempo todo. E aquela calça que tu vai usar, são quatro dias. Tu não vai trocar de calça, cara. Não é Britney Spears pra ficar trocando de calça toda hora. É quatro dias, acabou, trocou de calça, vai pra casa. Ninguém vai te ver igual que tu tá viajando. Meia. Leva três paras de meia. Uma que tu vai. Outra tu usa. Se te molhar, porque se chover, tu tem que trocar de meia. Troca. A outra vai estar secando. Troca. E a outra que tu usou no outro dia, cara. No primeiro dia que tu veio. Tu usa ela de novo. Ai, mas é frieira. Não vai da frieira. Entendeu? Não vai da frieira. Tu tá viajando. Lava. Então, tu pega as pegas. Quando for tomar o primeiro banho, que for tomar, vai tomar banho, né? Tu vai tomar na meia, vai tomar banho. Pega a meia, lava. Bala, que brabão. É brabão mesmo. Agora, um negócio que eu acho essencial pra levar pra viagem, tá? Na mala. Vai levar esse tipo de extensor, ó. Ah, mas eu não uso. Eu tenho bagagem. Leva. Dez pila, quinze pila. Leva esse extensor, ó. Se tu precisar de qualquer coisa que não cabe na tua mochila, que não cabe no teu alforje, tu vai pendurar em cima dele e vai esticar. Estourou qualquer coisa, tu tem que compreender isso aqui, tá? Isso aqui eu acho essencial pra viagem. Tanto acho essencial quanto esses aqui, ó. Isso daqui é extensor pra lona de caminhão. Onde é que se encontra isso? Em postos de gasolina, onde tem bastante caminhoneiro, tá? Normalmente as paradas de caminhoneiro pra dormir, esse ponto logístico, vai ter isso daqui pra vender. Isso daqui é barato. Tipo, dez pila, compra dez isso daqui. Isso daqui serve, ó. Tanto pra tu prender as coisas assim, ó. Tá? Que nem a minha má, essa daqui, ó. Eu reforço a presilha com dois, ó. Põe aqui, põe atrás do alforje. Ó. Tá preso. Tá caindo qualquer coisa, isso aqui, isso resolve, ó. Ou prender as roupas geladas, as roupas molhadas. Tu prende nisso daqui, põe uma sacolinha plástica. Prende na mala. Pode juntar um com o outro, faz extensor maior. Esse daqui é uma coisa, acho essencial. Tá? Pra tipo de viagem. Pra colocar na mala, pra ir junto. E é tudo pequenininho, ó. Tudo tu enrola e tudo cabe. Tudo cabe. Não tem essa. Ah, mas é muita coisa. Eu não consigo viajar com... Não consigo viajar com mala pequena. Eu tenho mala assim, grande. Meu, tu consegue. Consegue. Nasceu pelado. Tu consegue viajar. Capa de chuva. É a coisa mais foda que tem, é a capa de chuva. E capa de chuva, cara. Essa aqui eu não vou abrir, porque vocês conhecem a capa de chuva, tá? Essa daqui é uma capa de chuva. Não cai uma gota dentro. Com calça, jaqueta e polaina. Capa de chuva. Isso aqui ocupa espaço. E tu não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tem que levar. Tá? Isso daqui vai ficar no topo da tua mala, se tiver com uma mala só. Se tiver com duas malas, tu faz uma mala só com as tuas roupas. E com a roupa do teu companheiro, com a tua esposa ou teu garupa. Tá? E isso daqui tu vai deixar na outra mala, na parte de cima, fácil acesso. Choveu, para qualquer lugar. Isso daqui tu tem que se trocar. Em três minutos, tem que se trocar. Porque senão tu vai ficar molhado e viajar. Se tiver no inverno, então, acabou, velho. Tá? É gripão. Capa de chuva é essencial, mas é uma munalha. Ai, mas eu não consigo, minha mala já tá grande. Não leva aquela calça que tu queria levar. Não leva. Leva isso aqui. Tá? Ah! Ai, mas eu tenho que levar o meu shampoo. Assim, ó. Shampoo essas coisas. Se tu for pro hotel pousado, eles já vão dar o shampoo. Toalha, eles já vão te fornecer uma toalha. Ai, mas eu não vou, vou acampar. Beleza. Pega uma toalha, não, no caso gigante. Pega uma toalha e tu vai enrolar ela. E vai deixar ela no fundo da mala. Tá? Às vezes você é a base da tua mala. Vai pegar a toalha, vai ficar desse tamanho. Põe no fundo da tua mala. Ai, meu shampoo, meu shampoo, meu condicionar. Deus, meu cabelo careca. Careca sou eu. Tá? Pega um tubinho pequenininho e enche teu shampoo num tubinho pequenininho, desse tamanho. Pega o teu cremezinho e põe no tubinho pequenininho desse tamanho. Não vai levar os tubos desse tamanho. Mesma coisa com o pós-barba. Ah, mas eu não sei como colocar. Compra qualquer coisa. Ou vai nas lojas, nas farmácias, compra um soro fisiológico. Joga fora o soro fisiológico de um real. E enche ali o tubo. O pós-barba, se não sabe onde colocar, pega um ziplock. Um zipl... Como é que é o nome? Pega aquele saquinho. Que eu me esqueci o nome. Que tu puxa assim pra colocar comida congelada, sem ar na geladeira. Põe aquilo, põe teu pós-barba ali dentro. Tá? E leva. Ou não põe pós-barba nenhum, né? Fica assim. Dá pra fazer. Estilo. Olha, não. Eu sou qualquer o galã feio. Faz o estilo galã feio. É. Tá. Então vamos ver como é. Tem um tipo de dobradura de roupa. Que eu acho básico pra mala. Eu vou mostrar pra vocês agora, nesse momento. Então, galerinha. Como é que eu gosto de fazer as dobras, tá? Vou começar com uma calça, tá? O mesmo sistema serve pra bermuda e coisa e tal. A calça, tu vai pegar ela. Passar ela normal, assim. Tu vai. Começar do fundo. Vai. Enrolar. Ó. Olha o tamanho que ela fica na mala. Por que isso daqui não dobrada? Porque isso daqui tu pode, inclusive, colocá-las assim, ó. Tá? Colocar tuas roupas tudo assim na mala. E vai sobrar espaço. Ou colocá-las assim, ó. Porque se tu botar ela dobrada. Como deve ser, ó. Ela ocupa muito espaço e tamanho na mala. Ainda mais das nossas malas, que são a forja, tá? Então, tu enrola ela. Desde o início até o final, tu deixa enrolada. Mesma coisa com camiseta, ó. Camiseta tu dobra. Depois tu enrola assim, ó. Ó. Imagina três camisetas assim. Dá o tamanho do... Três camisetas assim, dá o tamanho de uma camiseta dobrada. Aqui, ó. Tu leva três camisetas assim. Tu garupa leva mais três camisetas. Tu vai ter um packzinho desse tamanho, ó. Todo mundo vestido. Roupa, a mesma coisa. Cueca. Sem patrocinar ninguém. Cueca, tu também. Dobra assim, ó. E joga, ó. Dobrou. Joga pra dentro da mala. Meia. Joga pra dentro da mala, tá? Bom. Esse foi, então, foi o... Foi as minhas dicas que eu tenho pra... Como fazer uma mala. E umas dicas grosseiras, mas... Foram sinceras, tá? Isso daí tu vai viajar pra um lado e pro outro. Vai passar dez dias com a mesma mala e uma malinha curtinha pra dois, ó. E ninguém... E vai sobrar roupa. Tu vai dizer, ah, nunca usei. Ah, outro negócio que eu me esqueci. Claro que tem que ter. Tu vai levar... Quer que tu queira ou quer que tu não. Pega uma segunda pele a mais barata que tiver, se o programa é dinheiro. Ou pega a melhor que tu achar. E tu vai levar uma segunda pele, mesmo se for verão. Tá? Estão combinados? Tá bom. Até o próximo vídeo. Forte abraço.